Se você for tentar, vá até o fim É o único jeito, acredite em mim Mas se prepare bem, para os seus piores dias Adoreçou, então, que eu vou desvaziar Onde estão as mulheres, onde estão os amigos Onde estão todos eles, onde estão os poderes Mil pessoas tentaram, mil pessoas falharam Mil pessoas dirão, vou tentar agora Mas não se desespere, nunca perca a fé Se você cair, fique logo em pé Mas se você tentar, vá até o fim NGTV, sete no ar Onde estão as mulheres, onde estão as mulheres Vai se dar, que eu vou aos meus rios Tomar um boiá aqui, escutar meu prazer Vivo, 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 vivo E vou, vivo, vivo, vivo T Dar o fim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uma salva de papas logo na TEDxBOL!